O que é o Nascimento? Os brasileiros que desejam escrever músicas para o FENAC e concorrer ao cobiçado troféu Lamartine Babu devem fazer a inscrição até o dia 3 de junho pelo site www.festivalnacionaldacancão.com.br. Dá uma olhada aí no VT. Estão abertas as inscrições para o 49º Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil. Compositores e intérpretes de todo o país podem participar. Concorra a 230 mil reais em prêmios e ao troféu Lamartine Babu. Inscreva-se pelo site www.festivalnacionaldacancão.com.br. Apoio TV em Tempo. Programação completa para toda a família. Vamos lá trazer, afinal de contas, as informações sobre o Empório Rodrigues, onde hoje cedo o PROCON Manaus, em fiscalização, verificou carnes e alimentos com a data de validade vencida. Quem foi lá acompanhar e traz os detalhes foi a Meixa Piama. A apreensão aconteceu na manhã desta quarta-feira em uma operação do PROCON aqui neste supermercado que fica localizado na avenida Samaúma, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Os 185 quilos de carne bovina estavam sem nenhuma procedência imprópria para o consumo humano. O supermercado foi autuado e a carne foi inutilizada. Nós conversamos com o diretor do PROCON, Rodrigo Guedes, que deu mais informações sobre essa apreensão. Nós estamos fazendo essas fiscalizações em estabelecimentos comerciais, como supermercados, diariamente, todos os dias. Até porque, certamente, é o item que nós recebemos mais denúncias. Então, estamos fazendo em todas as zonas da cidade, estabelecimentos comerciais nos bairros e também nas áreas mais nobres da cidade, com maior renda, indistintamente. Nós apreendemos 185 quilos de carne sem procedência e produtos também com validade vencida. Nós aplicamos o alto de infração nesses estabelecimentos. Outro dia, nós apreendemos mais de 300 quilos de alimentos vencidos em outros estabelecimentos. Então, nós estamos atendendo conforme as denúncias. Nós estamos priorizando as denúncias do cidadão. Conforme eles nos mandam para o nosso WhatsApp, que é o 988-42-3030, ou as nossas redes sociais, Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Manaus, e o 0800-092-0111, nós estamos priorizando o cidadão que está nos procurando. E, diariamente, nós estamos fazendo as fiscalizações. Então, que fique bem claro aos estabelecimentos comerciais que eles têm que se adequar ou nós iremos autuá-los, além de, nos casos mais graves, interditar o estabelecimento. No caso, Rodrigo, seja um estabelecimento pequeno ou de grande porte, o PROCON vai até o local caso haja denúncia, né? Nós vamos ao local, em todas as denúncias. Nós estamos atendendo todas. São muitas, mas por isso que nós estamos fazendo essas operações diárias. E, como você falou, indistintamente, o alimento impróprio para consumo, não interessa se ele está sendo vendido no pequeno estabelecimento ou no grande. Óbvio que os grandes, eles deveriam ter uma estrutura maior para se preocupar com a saúde do consumidor, porque eles têm um porte financeiro muito maior. Mas isso daí não distingue a nossa atuação. Nós fazemos em todos, porque o consumidor não pode ter sua saúde colocada em risco. Mas fora esse estabelecimento, um outro supermercado também foi autuado durante a operação do PROCON, o Emporio Roma também. Lá foram encontrados diversos produtos com datas de validade vencida ou sem nenhum prazo de validade. Ou seja, foram refrigerantes, cervejas, queijos e enlatados. O supermercado também foi autuado e os produtos foram inutilizados. Eu volto com você aí no estúdio. Doze horas e doze minutos, obviamente, que a gente tinha que convocar o doutor Jaime para conversar conosco hoje. Ele que já está aqui nos nossos estúdios, o doutor Jaime Benchaia, para chamar a atenção do consumidor, para que o doutor Jaime explique quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai ao supermercado. E a gente está vendo hoje que não tem essa história de supermercado Zona Leste, Zona Sul, não. O senhor encaminhou um vídeo, inclusive, com isso, né, doutor Jaime? Tem um vídeo mostrando exatamente isso, a preocupação. Ah, e o vídeo? É bem esclarecedor. O funcionário está tirando o produto da embalagem que está vencida e colocando para vender a granel, colocando no expositor para vender, justamente porque está vencido para não aparecer a data de validade. Então você, que vai comprar... Ele está sendo obrigado pelo dono do supermercado a fazer isso. Tá, felizmente. O dono nunca quer ter prejuízo, né? Por isso que acontecem essas atrocidades. Você, quando vai comprar um queijo, quando for comprar um presunto, uma carne, peça para ver a embalagem e ver a data de validade. E peça para cortar na hora. É muito comum quando já está embalado naquelas bandejinhas, é porque já está para perder a validade ou já passou da validade. Então, você não está pedindo favor, você está comprando, você está pagando. Peça para ver a embalagem, peça para cortar na hora. Se o vendedor ficar com raiva, problema dele. Você tem que ver a data de validade para depois não passar mal, não ir para o hospital. Pode morrer. É saúde pública. É um crime de saúde pública. A pessoa pode vir a óbito. Pode, botulismo. A gente tem um caso clássico na cidade, que foi o Caco Caminha, que o doutor Jaime deve se lembrar, que morreu de botulismo por causa de uma salsicha. Um cachorro quente que todo mundo brigou, ele mordeu justamente o pedaço, estava contaminado. Nós estamos vendo supermercados, gente, que têm um alto índice de confiabilidade, têm um alto índice de confiança dos clientes, né, doutor Jaime? A gente costuma entrar nesses supermercados que hoje a gente está denunciando aqui no nosso programa da comunidade, porque aqui a gente não tem essa história de, ah, é um supermercado grão fino, é um supermercado não sei o quê. Qualquer supermercado errou, a gente denuncia. É para isso que o agora está aqui. E a gente tem essa alta confiabilidade nesses dois supermercados, né, doutor Jaime? Sim, infelizmente, tem que ter um funcionário para averiguar, para fiscalizar quanto à data de validade. É de total responsabilidade do estabelecimento comercial, qualquer dano, qualquer lesão que venha a sofrer o consumidor. Olha, nós mantivemos contato tanto com a assessoria, né, com os proprietários dos dois supermercados, do Empório Roma e do Rodrigues. O Empório Roma disse no início do programa, quando nós mantivemos contato com eles, que iriam mandar uma nota, até agora não enviaram, e o Rodrigues ninguém atende à produção do programa agora. O Ivan acabou de me dizer que ele é uma dessas pessoas que não olha a data de validade, porque ele compra, não comprava, né, Ivan? Ele comprava no Roma. E ele ia para lá para fazer o mercado, inclusive comprava queijos, comprava essas carnes de vinhos, que ele faz de vinhos na casa com a mulher dele. E ele está indignado, principalmente com o presunto de parma, que ele adora e que está vencido. E o Dr. Jaime chamou a atenção para uma coisa muito importante, a gente está vendo aqui as bandejas de picanha. Minha gente, nenhum proprietário de supermercado, de frigorífico, quer vender picanha a granel. A picanha é vendida por peça, o filé é vendido por peça, né, Dr. Jaime? Já desconfie se não estiver embalado direitinho, se não estiver armazenado direitinho. Olhe para o freezer, para o expositor, para ver se não está suado, porque geralmente eles desligam na madrugada para economizar energia. E ligam de manhã e tudo isso estraga o alimento. Então tem que ter total atenção, verificar principalmente a data de validade e o armazenamento do alimento. E a gente vê carnes ali, gente, é muito perigoso. Dr. Jaime, muito obrigada. Em caso de problemas, a ligação que as pessoas precisam fazer para denunciar é justamente no PROCON, né, Dr. Jaime? PROCON e avisa também. Agora, só avise para todo mundo que o senhor vai invadir a casa das pessoas, né, Dr. Jaime? Sim, você... Com a permissão delas, obviamente. Sim, você que tem qualquer problema com relação de consumo, liga aqui para a produção, que eu irei até a sua casa para saber qual o problema e nós iremos resolver. Que é o programa agora que vai até você para poder reclamar o que está acontecendo aí na sua casa e na sua residência. E por falar em comunidade, são 12 horas e 17 minutos. A gente vai agora para o Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos. Vai, Emerson, quer contigo? Olha, eu estou aqui no mutirão, na rua 40A. Tem curumim, sim, senhor. Tem aguria também, porque hoje tem um quadro na minha casa agora. Muita alegria e muitos prêmios, é claro, no oferecimento do melhor supermercado da cidade da região, Lerte de Manaus. É claro, você sabe, né? Está sabendo, porque essa é a senha, senão ela vai saber. Qual o teu nome? Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Tudo ótimo. Você mora há quanto tempo aqui? Minha vida toda. Minha vida toda? Sim. Antes dessa rua, como é o nome dessa rua? Antigamente chamava de 40A, mas agora é Itajibá. Hã? Itajibá. Ah, Itajibá, mas é conhecida como 40A, não é isso? É, 40A. Está certo. Conhece muitos vizinhos daqui? Todos. Tem muito vizinho fofoqueiro? Um pouco, também. Nem vou te perguntar que casa é. Ah, e tem uma subida aqui, não é isso? Tem um segundo piso aqui, não é isso? É verdade. Segundo andar. Ah, está certo. Tem a geladeirinha. Ah, mana, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ei, mana, que bolo é esse, mana? Tem esse bolo aqui. Ah, eu quero pudim. Eu quero pudim. Eu sou doido por pudim. Eu quero. Meu Deus, que pudim maravilhoso, delicioso. Eu quero. Olha, telespectador, o pudim é bom com farinha, viu? Deixa eu colocar aqui que eu quero o pudim. Tu não vai se libertar de mim, não. Seguinte, deixa eu ver. Vem cá, olha só. Nós temos aqui uma isca de carne, aqui, ó. Uma isquinha de carne. Deixa eu dar uma provada aqui nessa isca de carne, ver se ela está boa aqui. Hum, está boa. É o seguinte, também um arrozinho, arrozinho branco. Cadê a farinha, mana? Não tem farinha, não? Cadê? Deixa eu ver a farinha. Cadê? Olha a farinha. Nós temos a farinha aqui também. Vou já comer essa farinha aqui. E é o seguinte, você trabalha com artesanato, não é isso? Deixa eu pegar aqui. Trabalha. Quanto é esse negócio aqui? A gente não sabe o que a gente trabalha para uma senhora aqui. Ah, está só fazendo, né? Eu vou botar aqui. Olha aí, ó. Êêêêê, nego, ney, nego, ney, nego, ney. Seguinte, valendo. É claro, olha que maravilha. Eu quero te perguntar qual é o supermercado mais completo, é claro, da cidade, da Zona Leste. Qual é? Tupi, com certeza, que é lá que eu faço o meu rancho, por final de semana, a minha banquinha que eu tenho. Ganhou! Ganhou aí o rancho, muito obrigado, viu? Quer mandar beijo para quem? Beijo para minha mãe, que está assistindo, para o meu esposo, que está trabalhando e para todos os meus vizinhos. Tá certo! Márcia, eu volto contigo no estúdio, Márcia! Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta! Música 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 Música